Vem, marca a lenha nojão, traz a lenha pro pulcão, vem fazer a maçã Vem, marca a lenha nojão, traz a lenha pro pulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o velhão Vem, marca a lenha nojão, vem fazer a maçã Se acabou de dar manhã e não quero comer Não quero comer, não quero comer Hoje eu não sei o que fazer, mira que amém me dá Quero amarga, mamá, oi, ela tem a manhã Não quero comer, mira que amém me dá Dado a manhã, mamá, oi, eu quero amar Se acabou de dar manhã e não quero comer Se acabou de dar manhã e não quero comer Se acabou de dar manhã e não quero comer Se acabou de dar manhã e não quero comer Se acabou de dar manhã e não quero comer Se acabou de dar manhã e não quero comer E aí 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 E aí